Música Depois que a relação Mas você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Eu tô voltando Pra você Mas nem diz porque Meu coração não consegue Te esquecer Que foi O que é Pra você não me amar Do jeito que Eu te enlou Você fez pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pudei Você pudei Você vai Você vai Você vai Eu te enlou Vejo pra galera do sonho Pra galera do pará Doutora é dinheiro Eu não perdi Te falaram Nas verdades Porque te odeio Mas sempre sinto saudade Você não foi um homem Foi um menino Eu quis minha relação E esconde Mas você só quis Matar sua vontade Você foi Tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz Que o coração Eu consegui Te esqueci Diz pra mim Onde eu errei Pra você Eu não me vejo Que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu fui Eu chego Eu não me vejo Pra você Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo A voz Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo E eu não tô brincando Não tô brincando Certo, eu dependo de vocês Outra coisa também, caso vocês estejam estudando o violão de verdade Enquanto a cifra não consegue tocar ou não encontra a cifra Pode deixar aí nos comentários que eu vou analisar Não vou permitir que eu vou fazer todos porque eu não sei quantas pessoas vão comentar Mas existe uma grande probabilidade, principalmente agora no início do canal Desses pedidos serem atendidos É isso, espero que tenha esse vídeo interessante pra você E a gente se vê na próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri